O que ele me falou foi de volta ao coração Me disse assim, portador, destino triste é o meu Eu não sei qual motivo o meu patrão me vendeu Ajudei a tanta gente, fui escravo no assado Depois de velho e cansado, me agradeceu Ajudei a tanta gente, fui escravo no assado Depois de velho e cansado, me agradeceu Sábado, forró a dois aqui na Vaquejá Você não tem Essa cor que só não deu a minha dança aqui Você só me faz amém Valeu te conhecer, porque eu sinto você Você só me faz amém Vamos fazer um pouco rir, né? Vamos fazer um pouco rir, senhor Simbora, simbora, simbora Eu tinha medo de encontrar, mas se é esse bem Pra quem já entrou, como antigamente Tenho reconheço no que teve Ao ver, pra quem já entrou, como antigamente Ao ver, pra eu tinha certeza que a dor me levou Jurei, mas corri, o meu as passou Você está vindo, amazônia pra mim Pro tempo que me abre os olhos, me fez despertar Nem em essa barra e a dor não podemos despertar O nosso romance acabou Não faço de mágica Como as personagens Nessa história clássica Como os namorados Hoje somos Deus Foi muito melhor ficar sem Do que ficar bom Tentar foi o medo Acabar foi bom Quem gosta por dor Adece por Deus Você não é mais que amigo Amei, gostou seu Deus A gente partiu e tirou Com nós, com dois eis Você não é mais que amigo Meus os filhos A gente partiu e tirou Com nós, com dois eis Agora tem uma assim especialmente Para aquelas mulheres ingratas e infigidas Com nós, com dois eis Não, com dois eis Não, com dois eis Seguindo os teus calmos Ao sorriso e teus paus Me deixando alucinar Meu sofrimento é sem pausa Vou mulher por tua causa Vou poder embriagar Com nós, com dois eis Com nós, com dois eis 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 Com três eis Porém, pra me ver sozinho Que se dá um passarinho Na carinha da batalha dos papais Minha vida é morte e vida O que acontece com sua mulher Assim vou levar pra vida Até quando Deus quiser Quando o ar e a nuvem é sangue E o vento a baliza desando Vem, tu me faz um favor Você que vem do além Traga a lembrança de alguém Liga a dor do meu grande amor Cristificência da chora Como eu me apaixonei Foi por causa dessa dor Que eu bem me envenirei Muitas vezes estou vedendo Chega o papai de Mizendo Lá pra casa o filho amado Eu saio nas ruas tomando O pico por uma da visão Eu não me apaixonei Eu saio nas ruas tomando O pico por uma da visão Eu não me apaixonei 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 Eu não me apaixonei